E aí, pessoal? Tranquilo? Mais uma vez a gente fala aqui sobre o Scarf de Sociologia e a nós vai para a revisão do segundo ano de ser o México. Então, pessoal, vamos começar a voltar naqueles conceitos básicos que a gente vive desde o início, que é política. Nossa, muito presidente fala de política na situação que a gente vive atualmente, desde o ano passado, com conflitos políticos. Eu sou de um lado, um sendo outro, um sendo inimigo. Então, para a gente entender por que a gente vive tantos conflitos, essa indagação sobre a política, essa icóloga que vive na nossa cabeça, é importante entender um pouco do conceito de política, o que surgiu, o porquê surgiu política e o que, de fato, é política. Então, vamos lá! Primeira coisa, política, ela deriva da palavra polis. E aí, você, que é uma história que estudou, vai lembrar que polis é a cidade-estado grega, né? Polis significa cidade-estado, cidades. A gente pode até fazer uma comparação, olha que interessante. Aqui o Brasil tem uma cidade chamada Florianópolis. Essa cidade, na verdade, ela significa a cidade de Floriano. No caso, Floriano, lá do início da República. Certo? E aí que vem? Floriano é uma cidade de Floriano. Então, tudo que tem polis é cidade. Então, polis, cidade. Então, aqui, política deriva de polis cidadão. O que isso quer dizer? Vamos lá, vamos agora levar um pouquinho da história. Pessoal, a gente lembra que na Grécia tinha, tinha cidades-estados, que elas eram das polis. Cada um tinha o seu governo, então, a sua forma de governar, os seus métodos e tinha a sua autonomia política. E o cidadão tinha essa participação política na escolha do que ia acontecer na polis. Por isso aqui, cidadão, participação política. Porque esse cidadão, ele podia participar do que ia acontecer nas decisões que iam ocorrer. Podia votar, podia participar da política interna da polis. Lembrando que cada polis tinha a sua forma de governo. Mas aí, o que acontece? Especificamente, apenas, se a gente for pensar que a polis tinha participação política no cidadão, mas quem era cidadão? Quem é que podia, de fato, participar dessa política? Quem é que, de fato, podia ter a sua participação efetivada através do seu voto, dos seus palpites, do plebiscito? E aí que vem. Na linha do tema, para você ser cidadão, você tem que ser homem, maior de 18 anos, filho de ateniense, no caso, de pais e mães que nasceram na cidade, não podia ser escravo. E aí que vem, que em algumas regras, então, mulheres já discutiram desse conjunto, escravos, estrangeiros. Então, percebam, olha que legal, política, participação política, participação de voto, dá um pitaco no que ia acontecer, show. Aí isso era escutivo para cidadão. E cidadão era um grupo pequeno, um grupo seleto, tendo em consideração que tinha essas N restrições para você se enquadrar. Você podia ser homem, podia, mas se você não fosse cidadão, se você não fosse filho de cidadão de ateniense, você não era. Você era considerado estrangeiro. Olha que loucura isso. Então, só lembrando, a polis tinha essa autonomia política, tinha o cidadão como pinô nessa participação política. Mas, para ser cidadão, você tinha que enquadrar nesses conceitos, nessas regras para poder participar. Levando em consideração sempre que tinha uma grande parcela de mulheres, crianças, estrangeiros. Levando em consideração que a Tenda é uma grande capital cultural, então ela sempre vinha com bastantes estrangeiros que passavam a fazer comércio. Então, a participação política de cidadão era pequeno. Infelizmente, era isso. Mas, era um começo, levando em consideração, em toda a região, ou seja, um regime que se dava a voz ao povo. Por mais que esse povo, que esse cidadão, seja restrito. Ok? E aí que vem? Política. Em grego, politikoso. Polis, cidadão-estado. Cidadão, como a gente está falando, participação política. Olha que interessante. Um dos primeiros pensadores que começou a pensar a política, a questionar o que seria política e a participação política da população, foi Aristóteles. Ela ainda falou de Aristóteles em outros momentos. E esse cara, olha que interessante, ele fez uma obra chamada Política. Foi uma grande obra, como se fosse um grande manual de como se fazer política, como um indivíduo pensar política, certo? Ele já fala. O homem é um animal político. Olha que interessante. E aí que vem? Mas Aristóteles, apesar de ele pensar política, fazer política, e sistematizar o mesmo que fazer política, ele morava em Atenas. E em Atenas, ele não nasceu lá. Ele era considerado estrangeiro. Ele era de outra cidade. Então, se ele era de outra cidade, Aristóteles era estrangeiro. E se ele era estrangeiro, ele não era considerado cidadão. Olha que louco. O primeiro cara que começou. Primeiro não. Fui um dos primeiros. Tinha que começar a pensar política e sistematizar o método de fazer política, entender que a política é além do voto, mas sem a participação. Ele não participava. Ele não tinha uma efetivação da sua cidadania. Porque ele era o quê? Estrangeiro. Em considerado estrangeiro. Ele não era cidadão até mesmo. Ele era de outra cidade. Olha que louco isso. E aí que vem? Dentro desse conceito de política, o mais importante é entender o conceito. É entender o processo. Certo? E aí que vem? É onde a gente começava a entender outros conceitos. Por exemplo, de povo, nação. Meu aluno, que estuda comigo, ele sabe que além do conceito, nunca se adequa o conceito. Porque você entende o processo. E muitas vezes esses conceitos, eles são modificados dentro do contexto histórico que ele vive. Por exemplo, povo. O conceito de povo. O que é ser povo? Olha que louco. Na Rua naquiga, povo era um plebeu. Lembra lá que na monarquia, que na República Romana, se tinha uma divisão entre os patrícios, aqueles que eram os herdeiros do povo que fundou Roma, eles eram os que tinham o dinheiro, eles eram os que tinham participação política, enquanto os plebeus, que eram o resto da população, não tinham participação política. Perceba, nesse primeiro momento, o conceito de povo é relacionado aos plebeus. Relacionado ao sentido de não participação política. De não ter uma voz nas decisões políticas. A gente sabe que dentro da história de Roma, isso vai se modificar mais na frente. Mas nesse período, nesse momento, o conceito de povo era se referido aos plebeus, que não tinham participação política. Beleza? Vamos dar um saldo de idade média. O conceito de povo já muda. Por exemplo, quem era o povo? Não era aquele que não tinha participação política, mas sim aquele que trabalhava. O conceito estava mais ligado ao trabalho. Claro, estamos falando de idade média, trabalho braçal, que era aquele que ia por campo, com pomês, que trabalhava, com a sua lixada, com a sua charrua, de alguma forma, produzia. Então, o conceito de povo era aquele que trabalhava. Levando em consideração, na linha de média, a gente sabe que tinha o clérigo, tinha adquirir a realeza, e esses não trabalhavam. Então, o povo era aquele que trabalhava. Perceba, já mudou. É Roma, o conceito de povo era o que? Não tinha participação política. Na idade média, já declamurava. O povo era aquele que não tinha que trabalhar. Trabalha. E agora, com o advento da indústria, com a Revolução Industrial, século XVIII, XIX, o bicho pegando, a indústria começou. O que acontece? O conceito de povo começa a mudar. Ele começou a ficar mais relacionado à não participação política, à não questão do trabalho, mas sim à questão monetária e financeira. O povo começou a ser relacionado àquele que não tinha dinheiro. O povo era aquele que era pobre, ou que tinha menos condições do que o mundo. Perceba, esse conceito ainda é um pouco relacionado a quem cumpriria de povo hoje, ou de popular, ou de populacho, como alguns podem falar, ou de povão. Mas esse conceito começou a se modificar a partir do século XIX, XVIII ou XIX, com o advento da indústria. E aí o que vem? Olha como é interessante. Com essa mudança, antes de ter a estabilidade, o advento do Estado Nacional, o que acontece? O conceito de povo continuou a ser relacionado ao mundo. Muito se alterou disso. Mas as camadas, quem mandava, quem tinha o poder, era quem tinha dinheiro. A gente costuma dizer que era uma sociedade estratificada por castas ou por estruturas políticas. E com a mudança, o que fez de mudar? Quando surge o Estado Nacional. A formação do Estado Nacional. E aí que vem? Com a formação do Estado Nacional, surge o conceito de nação. Por quê? Porque agora, aquela estratificação social, na qual quem queria, quem tinha sangue azul, quem era de família nova, que mandava anteriormente, antes da formação do Estado Nacional, o Estado Nacional se levanta, surge como um Estado neutro, onde você, eu ou qualquer um, todos são iguais perante a lei. Com essa neutralidade imposta pelo Estado Nacional, surge esse conceito de Estado. Esse conceito de uma aglomeração que tem as mesmas características, quem que vai entrar um pouco melhor nas próximas aulas. Mas perceba, o que fortificou, o que deu o catalisador para essa mudança de Estado Nacional, para a consolidação do Estado Nacional, foi a burguesia. Lembra a burguesia? Os comerciantes que começaram a ter grana, que saíram dos seus burros na verdade média, começou a ter dinheiro e começou a ter participação política. Fechou, galera? Não esqueçam. Vamos aprofundar essa questão do conceito de política. Lembrando, o conceito não é aquilo que você decora o que é, mas sim entender todo esse processo de mudança. Porque percebam, esses conceitos, tanto de política, povo, nação, e eles têm uma mudança dentro do seu contexto histórico. Nas próximas aulas, a gente vai ver um pouco mais sobre isso e a questão dos nacionalismos no plural. Fechou, pessoal? Bom estudo. Tchau, tchau.